Na sessão plenária da quarta-feira, o deputado Francis Lopes, do PRP, solicitou à CESAP a instalação de uma academia de saúde na cidade de Pimenteiras. Na cidade de Pimenteiras há uma localidade chamada Conjunto Habitacional Socorro dos Marreiros e lá, como em várias cidades, o pessoal faz muito caminhada, principalmente pessoas idosas. E as informações que a gente tem dos nossos representantes lá na cidade de Pimenteiras é que já houve até acidentes. E aí a gente está solicitando aí ao nosso secretário de saúde, o doutor Francisco, para que seja implantada uma academia de saúde lá na localidade, aliás, no Conjunto Habitacional Socorro dos Marreiros. Ainda na sessão foi apresentado o relatório dos trabalhos da Assembleia Legislativa no primeiro semestre deste ano. Segundo o levantamento, foram realizados no período 384 atos da mesa, 596 ofícios, sendo 277 encaminhados pelo Gabinete da Presidência e 319 encaminhados pela Secretaria-Geral da mesa. Entre os projetos, 82 foram projetos de lei ordinária, 3 projetos de resolução, 356 requerimentos, 6 projetos de lei complementar, 10 projetos de decreto legislativo, 4 moções, 18 indicativos de projeto de lei, 13 mensagens de veto, 36 projetos de lei ordinária do governo e 1 projeto de lei complementar do governo. Entre as atividades da Escola do Legislativo, 1.686 pessoas foram atendidas pelos cursos ministrados pela entidade, destes 25% destinados ao público interno da Assembleia e o restante para o público externo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, fez uma avaliação sobre as atividades na Assembleia Legislativa neste primeiro semestre e falou sobre as expectativas para o próximo. Nós estamos dando uma contribuição para o Estado do Piauí, os deputados estaduais, projetos, as matérias analisadas e encaminhadas pelo Poder Executivo, pelo Judiciário, pelo Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e não tem nenhuma matéria sem ser analisada e votada na nossa Assembleia. Algumas passam, outras não, mas a Assembleia está cumprindo a sua obrigação, que é analisar e votar, ou sim ou não, mas nós estamos fazendo isso e nós estamos ajudando o Estado do Piauí. A expectativa no segundo semestre, ano eleitoral, nenhuma matéria que o governo do Estado, que qualquer um dos poderes, Judiciário, Ministério Público ou a própria Assembleia, será votada em plenário. Vai ter eleição municipal, eleição mais curta este ano, apenas 45 dias de eleição municipal e isto nunca atrapalhou o poder legislativo no passado. Todas as matérias importantes, os deputados são convocados, estão presentes e vão analisar e votar as matérias. Geralmente, os deputados viajam para o interior de quinta a domingo. Geralmente, todos os deputados estão na Assembleia de segunda a quarta-feira, neste período eleitoral, que este ano está muito mais curto.